Dá pra aumentar a pressão do câmbio pra parar de acontecer isso aqui, ó? No meio do pedal você tá descendo, sua corrente fica desse jeito aqui mesmo, ó. Aí termina saindo ali da coroa, a corrente termina caindo. Na verdade não vale a pena, mano, a gente trabalhar aqui no câmbio, tentar dar mais pressão nele. O que a gente precisa fazer aqui? É colocar um guia nessa parte aqui, ó. Se a gente colocar um guia nessa parte, a gente estabiliza todo o sistema, você vai conseguir passar em rock garden pedalando sem a corrente cair. Se a gente bater aqui pelo menos 300 likezinho, eu vou fazer um guia aqui e mostrar pra vocês o passo a passo de como eliminar esse problema. Vou fazer o guia de baixo, vou fazer o guia de cima e vai ficar top. E a gente vai usar esse câmbio aqui mesmo, ó. Não vamos precisar trocar o câmbio, mano. Vocês vão ver, transforma absurdamente. Acaba com isso aqui, ó. Porque é justamente isso aqui, ó, galera. É o peso da corrente. Pega aí o câmbio Shimano que tem um sisteminha de trava, não vai mudar muita coisa, vai continuar praticamente a mesma coisa, mano. Dá uma melhorada, mas ainda continua. Se vocês verem slow motion como que funciona, vocês vão ver a corrente fazendo isso aqui mesmo. Claro que melhora muito em relação a esse.